Olá amigos, bem-vindos a mais uma gameplay de Subsurface pra mostrar uma novidade pra vocês que são as moedas coloridas, que eu ainda não vi no jogo em gameplay em si mas mandaram lá no Discord do canal que tá na descrição, se você ainda não tá no Discord participa lá, link tá aí embaixo, que é aqui no evento Correr Juntos aqui na atualização de Nova York de 2023, atualização do Orgulho onde temos nesse evento, pelo visto, o que mandaram lá no Discord uns prints falando que tem moedinha colorida, fiquei curioso pra ver qual é que é vamos ver juntos, mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu vou jogar com a personagem Catrine e de prancha, eu vou colocar uma prancha com poder de salto aqui, deixa eu colocar a Smoking Slime bora lá então, agora jogar aqui no Correr Juntos, vamos... ah, eu não posso selecionar ela, tem que ser um dos personagens Pride, ah, tá certo então então, entre esses aqui, eu vou selecionar a Pride Trick, bora jogar com ela, bora galerinha vamos ver como é que é e se tem mesmo essas moedinhas coloridas que o pessoal tava mandando e se você gosta do subsurface no canal, já sabe né, o joinha e compartilha aí, tamo junto é nóis e bora meus queridos, e olha só, tem mesmo que da hora, véi oh, muito legal as moedinhas coloridas e elas tem efeito de brilho também olha, quando a gente passa perto delas elas tem aquele efeito meio que de... sabe, de uma coisa... não é incandescente que eu ia falar, cara, mas... sabe, tipo, parece uma lâmpada, assim, quando ela dá aquele efeito de... neon, aquele brilhozinho, assim, perto dela, aquele brilhozinho especial, tem isso, sabe, então bem legal tem esse efeitozinho, então, ao redor dessas moedas também, não é uma moeda simplesmente numa cor... colorida, mas aquele colorido fosco, não, é um colorido que emite um certo brilhozinho e olha só, aqui também aparece assim, cara, tudo coloridinho, que bonito gostei, legal, legal e vocês, gostaram aí? Comentem o que vocês acharam eu acho que isso aqui podia ter na atualização inteira, viu já que a atualização do orgulho podia ter em Nova York, normal ali a gente tá jogando e ter também esse coloridinho das moedas é uma novidade pequenininha, é apenas algo visual, cosmético mas essas pequenas coisas juntadas, somadas aí, nas atualizações do subsurface é o que tornam o jogo tão legal de você ir jogando e curtindo todas as atualizações afinal, se você perde uma, duas atualizações, você acaba perdendo muita coisinha bacana vários pequenos detalhes bacanas essa é uma coisa que eu acabei deixando aí, né, perdi, ficou pra trás nesses meses que eu fiquei sem jogar, então agora que eu voltei que legal que eu já tô vendo aqui umas pequenas novidades bacanas e esse aqui é aquele tipo de evento que a gente tem um contador de tempo ali, né então temos um tempo pra ir pegando essas coisinhas aqui que se chama, acho que ampulheta, né que você pega e aí aumenta o seu contador de tempo e você pode jogar um pouquinho mais e um pouquinho mais longe pra ganhar umas recompensas maneiras, né eu vou jogar os eventos, é claro e lembrando que agora tem live semanal de subsurface aqui no canal, meus amigos mas é, todo fim de semana agora tem live de samba e surfers eu vou deixar programadas as lives, tá, então quando você entrar na página aqui do canal vai um pouquinho pra baixo ali que você encontra, né todos os vídeos de samba e tal e provavelmente você vai encontrar ali no meio a live programada pro fim de semana aí você vai saber certinho que horário vai ser e que dia vai ser mas é sempre que no fim de semana a livezinha aqui pra vocês no capricho, ó legal, cara a musiquinha também tá maneira tá tudo muito legal com isso nessa atualização então eu escolhi bem, viu voltar aqui no subsurface Nova York 2K23 foi uma boa decisão afinal, agora tenho aqui umas novidades legais e é uma atualização nostálgica pra mim que tem todo um significado foi quando eu comecei a jogar samba e agora tá sendo quando eu retornei e galera, no próximo videozinho que eu vou trazer pra vocês em vídeo mesmo tá, sem ser live stream vai ser de uma novidade que já veio alguns meses atrás algumas semanas atrás mas eu não tinha gravado um vídeo ainda específico pra mostrar pra vocês então eu vou gravar um vídeo pra deixar registrado e comentar a minha opinião e eu vou jogar aqui enquanto a gente tiver esse... nessa gameplay, tá eu não vou encerrar ainda não calma lá vamos curtir mais as moedinhas coloridas nesse vídeo aqui e comento o que você achou das moedinhas coloridas você achou algo legal? eu achei muito legal como eu falei pra vocês é um detalhezinho pequeno mas que faz toda a diferença e você vai somando com outras coisas e aí você tem todo aquele feeling aquela caracterização da atualização que te coloca naquele universo aqui que o subsurface quer levar a gente né bora lá então agora jogar com a Tricky que tá coloridinha assim como as moedas né pois é ela tá com as cores do arco-íris ali as moedinhas também então combina né eita não vai dar pra pegar o item lá acabou a pranchinha ali meeeeee mas dá pra continuar né sempre tem aquela opção de assistir um anúncio e continuar a ganhar mais 30 segundinhos bora lá então continuar aqui né depois de assistir o anúnciozinho ali a gente já volta com 30 segundinhos extras e uma coisa muito boa galera que o Subway Surfers corrigiu nesse tempo que eu fiquei fora aí ele corrigiu aquele probleminha no qual quando eu assistia um anúncio ou minimizava o jogo ele ficava sem som é uma coisa que passou um tempão né eu tava aqui com esse celular o Moto Edge 20 Pro e desde que eu assisti esse celular aqui comecei a jogar nele eu tinha esse bug e aí esse tempo que eu fiquei off aí né fiquei sem jogar o Subsurface eles corrigiram esse problema então é eu percebi já que o Subsurface sempre quando eu fico sem jogar vem as coisas que eu sempre quis né quando eu fiquei sem jogar uma semaninha o Subsurface porque eu tinha viajado pro Chile lá em 2018 foi quando o Subsurface trouxe o save na nuvem pois é o jogo eu não tinha tá por muitos anos eu joguei sem save na nuvem eu fiquei uma semaninha 10 dias sem jogar pronto veio o save na nuvem aí agora passei 3 meses sem jogar pronto aí veio a correção de bugs que eu sempre quis veio a funcionalidade que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês veio um monte de coisinha legal aí que eu queria agora veio ah é assim né Subsurface então é só fazer uma pausa que aí você atualiza com as coisas que eu fico pedindo sempre né então tá bom vou ficar não não vou não agora acho que eu não vou parar mais não mas eu ia falar bem assim se eu for parar mais um pouco daí será que eles trazem o Multiplayer olha será que se eu parar por um ano não não vou parar não calma lá porque vocês curtem bastante então eu vou continuar trazendo então já não esquece de deixar o joinha o like e compartilhar esse vídeo que é muito importante se você não deixar o like e não compartilhar eu não vou ficar sabendo que você quer que eu continue trazendo mais Subway Surfers tá então pra entender pra eu saber que você quer que eu continue você tem que deixar o seu apoio aí deixar sua moralzinha no vídeo beleza My Friends tá acabando o tempo tá acabando deixa eu pegar pelo menos o itenzinho peguei peguei o itenzinho da Casada Sensacional pelo menos isso né My Friends pelo menos isso a gente pegou ali então aí fica chique show deixa eu ver as recompensas aqui já podemos pegar e eu vou dobrar porque é sempre importante né tá dobrando ali já completei tudo e aqui dá pra dobrar também que é sempre muito ao né meus queridos pega e dobra aí pra você conseguir mais moedinhas de evento o quanto antes aí o próximo vai liberar daqui 11 horas pra eu continuar jogando é isso aí galera então essas são as moedas coloridas do Subsurface Nova York do Sky 23 mas ali a gente tava jogando no cenário de São Francisco tá embora as moedas coloridas tão na atualização de Nova York mas era no cenário de São Francisco ali no evento que a gente tá tendo o correr juntos galera agora sim vou ficando por aqui gostou do vídeo joinha compartilha links importantes na descrição parte sim pra lá no Discord do canal meu querido para de vacilo vai lá conversar com a gente manda um sprint de Subsurface bora lá agitar aquela parada tamo junto galera até mais de... fui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto